Bom, olá a todos, fala povo, retornando com Assassin's Creed. Tem algumas missões aqui, tem a promessa de Bayek, encontre todos os círculos de pedra, segredos das primeiras pirâmides, é a missão secundária. Vou fazer isso aqui, segredo das primeiras pirâmides. Tá aqui, nossa tem missão aqui, presente dos deuses, missão secundária aqui. Vamos lá, caramba, eu não tenho aqui essa viagem rápida. Ué, mas, peraí. Aquelas pirâmides que eu encontrei, as pirâmides de Gizé, elas estão onde? É um quilômetro de distância de onde eu tô, com o cavalo é tranquilinho. Vamos, abre um caminho. Vamos, abre um caminho. Eu tenho tantos. Onde ele é? É isso aí. Como é que eu leve aqui? Ah! Hum! Ah, tem aí. Ah, desculpa! Ah, desculpa! Ah! Ah! E caramba não era para eu estar aqui dentro. E ai 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 Uma linha reta passa por onde não deve e dá nisso. Vamos lá. Pronto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse bicho vai me matar. Entregue a relíquia e não derramamos o seu sangue. Acabou! Ah, bom! Olha só isso! Ótimo! Ótimo! Essa foi por muito pouco, hein? Isso foi extraordinário! Muito bom! Quem te enviou? Foi o Kittian? Ou o Heracleion? Eles acharam que eu não podia me virar aqui. Mas mostramos o erro deles, não foi? Mostramos? O que você está fazendo aqui? Está de brincadeira, Neb? Estamos procurando pela Câmara Perdida do Grande Cenéforo, fundador da Era Dourada do Velho Reino. E como vamos procurar? Eles não te disseram nada antes de te mandarem vir até mim? Eu me esqueci. Pelo que eu pesquisei, o Cenéforo escondeu três artefatos em suas pirâmides. Um em Meidun, sua primeira e fracassada pirâmide. Outro na curvada. Aqui teve o projeto alterado, obviamente, depois de Meidun desmoronar. E um na sua tumba à pirâmide brilhante. Sua melhor e última obra. Tenho um dos artefatos, mas os bandidos roubaram o outro de mim. Você vai ter que recuperar ele. Onde isso aconteceu? Eles acamparam no rochedo ao oeste de Memphis. Vai encontrar ele se seguir o curso do rio. Também vai achar um caminho para entrar na pirâmide brilhante, para pegar o último artefato. Acho que tem uma abertura no alto, mas é uma escalada e tanto. Quando jovem, eu podia subir lá, mas... Vou dar uma olhada. Quantos bandidos estavam lá? Todos eles, eu acho. Todos eles, eu acho que tem uma abertura no alto, mas eu acho que tem uma abertura no alto, mas eu acho que tem uma abertura no alto. um cavalo morto aqui, é isso mesmo? Nossa, esse cavalo morreu, cara. Ah Vou cobrar o que está aqui. Entrada para essa pirâmide. Opa, já encontrei aqui. Opa, já encontrei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se é água que tem aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu acho que é por aqui. Vamos continuar aqui explorando. Vamos lá. 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 Ah tá, beleza. Beleza, esse negocinho aqui, segura o que tá do lado de lá, tá vendo? Ah tá, beleza. Aí! Ah tá, beleza. Não sei se vale a pena quebrar todos esses... Bom, deixa eu voltar aqui que eu comecei do lado de cá primeiro. Depois eu venho pra essa porta aqui, então eu comecei aqui. Ah tá, beleza. 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 Acho que eu cheguei onde eu queria tá, hein? Ah tá. Ah tá. Ah tá, beleza. Ah tá, beleza. Tumba de Senefero. Tumba de Senefero 100% explorada. Agora é partir. Ah tá, beleza. 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 E aí. Ah tá, beleza. Ah tá, milhares... eu tive uma lança tão boa que eu me desfiz dela uma pena que isso a gente deixa eu ver se dá pra falar com eles O mergulho da Senua, Senua não, Senu né, Senua é outro jogo Nossa, quanta gente Caramba, quanta gente E aí E aí E aí Ah, bom atacar sem perguntar aqui. Mais um guardo aqui. Faz um pouco mais barulho, meu jovem. Espera aí. Ah! Ah! Mais o quê? Nada. Por enquanto. Ei, barriga! Ah! 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 Quem atirou? Ah! Ora, ora. Ei! Vamos matar e estripar como se fosse um cordeiro. Ei! Venham, irmãos! Quem atira? Não é que se fosse um cordeiro. Ei! Ei, espere. Ei, aqui! Ei, Parente! Ei, pessoal! Loucos! Nunca dá pra saber quanto vão se dar. Seja quem for, já morreu. Alarme! Venham logo! Alguma coisa por aqui vai acabar morrendo. É questão de tempo até montarmos mais capestes na parede. Alarme! Aqui! Aqui! Engole essa agora! Você não vai escapar, seu merda! Ai, droga, o cara me viu aqui. Ah, vou te tripar por essa! Alarme! Venham logo! O cara tava na minha frente ali e eu não tinha visto. Alarme! Aqui! Aqui! Alarme! Aqui! Aqui! Alarme! Alarme! Você já pode cortar o ru아아! Vai morrer! Agora eu pego! Posso acertar o cão! Não tem escapatória! Pega! Vamos te achar! Alguma pista? Nada! Loucos! Nunca dá pra saber quando vão surtar! Daqui a pouco o sangue vai escorrer! Irmão! Os dois estão envenenados! O cara caiu, meu! Tá, deixa eu pegar o... Deixa eu fazer o loot aqui! Nossa, olha aqui! É o grudão do estalactite! Deve ser o artefato que os bandidos roubaram de Merckx! Negócio estranho! Hora de achar o Merckx! E ver o quanto esses três artefatos valem! Vai ter muita coisa pra eu saquear aqui ainda! A vida! Beleza, vambora então, vamos lá entregar a missão para completar a missão lá com o Merckx, conversar com ele Meu cavalo ainda deve estar aqui em cima Nossa, eu faço uns caminhos que o jogo não era para fazer Sim, olha, olha O que é isso? A tumba curvada de Senéfero. Eu recuperei os dois outros artefatos. Ahá! Isso confirma minha teoria. Por há! É isso. Os artefatos formam um diagrama, mas falta uma parte. Não tem como conectar eles. Mas tem uma passagem no Egíptica onde diz... O caminho se revela no cume brilhante. E as inscrições neste artefato... Devem se referir ao Pyramidion no topo da tumba de Senéfero. A pirâmide brilhante. Tenho certeza que deve ter uma chave para o mistério por lá. Por que não sobe para dar uma olhada? O que pretendemos achar no fim disso tudo? Os tesouros inestimáveis de Senéfero ficaram perdidos no tempo. Seremos os heróis que encontrarão e devolverão eles para a luz do dia. Ei! Eu não roubo tumbas. Não! 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 Claro que não! Prometo que não vai perturbar o descanso de ninguém nos campos de junco. Hum... Vou subir e ver o que consigo achar. Vamos lá. Vamos subir. Tem que tomar muito cuidado na hora que vai escalar essas pirâmides. Porque se você errar, você começa a desligar... Desligar não. Deslizar até o pé da pirâmide. Vai ter que começar tudo outra vez. Tem que começar tudo outra vez. O topo da tumba de Senéfero tem uns orifícios estranhos aqui. Hum... Talvez se eu... Esses artefatos se encaixam perfeitamente nos orifícios da pedra. É um diagrama. Daqui da pirâmide brilhante, parece que indicam as ruínas ao leste. É lá que vamos achar a câmara. Pera aí. Pera aí que o velho P tá dando um show aqui de fundo. Vou ter que mutar ele, senão vai atrapalhar a minha gameplay. Hum... Eu tenho que ir pra lá. Beleza. Hum... E... O que você viu? Foi como eu disse? Não me faça suspense. Você descobriu algo? Uma bela vista. Os marcadores se encaixam na pedra superior e criam um diagrama completo. Você é excelente. Então, isso explicou o enigma nas histórias? De onde vamos achar a arca? Hum... Suspeito que tenha indicado algo ao leste daqui. Deu pra ver o que parece um templo em ruínas. Me siga. Vou mostrar o caminho. Não se meta em Crenca de novo. Com você ao meu lado? Nunca. Como você esbarrou nos bandidos antes? Hum... Ah, eu solicitei a ajuda deles para achar os artefatos. Como é? Você contratou eles? Bom, o líder deles, Belosch, disse que conhecia o deserto melhor que ninguém. Não achei que iam acabar me traindo. Não sabia que eram bandidos desse tipo. Não existe outro tipo de bandido. Todos eles roubam e matam por dinheiro. Sim. Parecia que tinham ambas as intenções. Já que roubaram um artefato de mim e depois tentaram me matar pelo outro. Ai... Você é um perigo para si mesmo. Já me disseram isso antes. Sem perda de tempo. Chegamos. A entrada deve estar escondida, claro. Essas estátuas sobreviveram ao tempo. Elas parecem ser idênticas às descrições nos textos do Maniton. Fascinante. Mas o que elas significam? O chão parece mole aqui. Vamos ver o que tem debaixo da areia. Por há! O que será que vamos achar? Um último obstáculo mortal. Ah! Falei que não tinha com o que se preocupar. Vamos. Por aqui. Por aqui. Ah... Você primeiro. Somos os primeiros a pisar aqui em mais de dois mil anos. Imagine os tesouros que estão aqui. Espero não enfurecer a Wadjet. Que susto que eu tomei. Não se preocupe com isso. Se não tivesse agido tão rápido, eu teria dito para fazer o mesmo. Caraca, que susto meu. Um piramidium perfeitamente conservado Uma relíquia dos deuses Esse lugar está perfeitamente conservado? Entocado desde o reino de Senefero Peguei muita coisa aqui Cara, eu peguei muita coisa aqui Deixa eu falar com ele É aqui? Só está cheio de pergaminhos antigos? Nada de ouro? Mas que tesouro! Olhe quanta história! Kition e Heraklion vão ficar admirados Serei famoso Nós seremos Fico feliz de ajudar Depois de eu catalogar tudo o que descobrimos Vou levar até a biblioteca de Alexandria Para que possa ser estudado e preservado pelas gerações Beleza Vamos lá Foi legal Gostei dessa missão Obrigada 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 Obrigada